Fala gurizada, beleza? Bom, vamos lá, nesse vídeo eu quero ensinar a vocês aí atualizarem a BIOS das placas-mãe que vocês têm da ASUS aí, da parte de AMD, tá bom? Além de atualizar a BIOS, a gente vai fazer a única coisa que precisa, que é ligar o perfil XMP das memórias também que na ASUS se chama DOCP, tá bom? Tem essa diferença A gente vai usar esse computador aqui, ó, é uma B450 TUF Pro, tá com uma 1660 Super, tudo bem? Tem umas memórias ali e tudo mais, só tem algumas ressalvas aí que eu preciso fazer pra vocês aí que é o seguinte, por exemplo, se você tiver um Ryzen 1600, enfim, Ryzen de primeira ou segunda geração ou mesmo um 3400G e você tiver memória acima de 3200, ligar o DOCP pode fazer esse computador parar de ligar porque pode ser que esses processadores não suportem memórias acima de 3200 MHz, tudo bem? Mas pra todos os casos, pra basicamente qualquer Ryzen memória até 3200, você pode fazer aí o procedimento de ligar o DOCP em BIOS da ASUS Esse que é o primeiro vídeo que eu tô fazendo então, sobre atualização de BIOS e tudo mais Vão ter outros vídeos, vai ter de placa-mãe MSI, vai ter de placa-mãe Gigabyte, vai ter de placa-mãe ASRock Não vai ter exatamente da sua placa-mãe, por quê? Porque eu não tenho como ter todas Mas as BIOS delas aí são basicamente tudo a mesma coisa, tá? BIOS de ASUS é tudo parecido, da Gigabyte também, das ROC, da MSI e tudo mais Então vai ser bem simplificado Eu vou usar a placa de captura pra pegar a tela aí pra vocês, tá bom? Primeiro passo que a gente precisa, tô aqui com o Renan Renan, vamos mandar um salve pra galera aí A gente tá gravando um monte de vídeo aqui na casa dele Primeira coisa que vocês precisam aí, galera, é um pendrive, tá bom? Eu vou pegar e colocar o pendrive aqui no PC E aí a gente vai entrar no site da ASUS e fazer o download aí da BIOS Antes da gente baixar, eu quero só falar o seguinte Há um tempo atrás, um rapaz no grupo do Face Mandou uma mensagem e falou assim Tito, ó, tô com a X570 TUF aqui Tô tentando atualizar a BIOS, tá dizendo que tá errado O arquivo não funciona, não sei o que lá Aí já deu um estalo na minha cabeça e eu já sabia o que que era A TUF dele, X570, era aquela barra BR Ou seja, fabricado na zona de Manaus A ASUS aqui do Brasil recebe os componentes e monta na placa-mãe Então tem o barra BR na placa-mãe E não adianta você baixar a BIOS da TUF sem ser o barra BR, entendeu? Porque tem sem o barra BR e com o barra BR A diferença que uma é importada e outra é nacional Apenas isso, tá? Então quando você for baixar a BIOS, muita atenção Eu vou mostrar aqui, ó É o programa que a gente vai precisar Que ele se chama CPU-Z, tudo bem? Ó, vou mostrar aqui pra vocês O programa aqui se chama CPU-Z Façam download dele, abram e aqui na parte de mainboard Você pode ver o nome da sua placa-mãe Se fosse aqui uma TUF barra BR Ia tá barra BR, mas não é o caso Então, por exemplo A minha é uma TUF B450 Pro Gaming E a gente tem que procurar no site da ASUS Uma B450 TUF Pro Gaming Igual como está aí, tá? Eu acho que não vai ter nenhuma versão mais atualizada Do que eu já tô Mas eu posso sobrescrever a BIOS por cima mesmo assim Essa aqui é do dia 14 do 7 de 2020 Hoje nós estamos aí no dia 31 do 10 de 2020 Então basicamente aqui é o seguinte, ó Se entrar na internet fica bom também Deixa eu só acessar a internet aqui de novo Porque nós estamos desconectados Ah, esse computador não tem placa Wi-Fi, né? Eu esqueci desse detalhe Tem cabo de rede aí? Pequeno detalhe, aí Tem um Wi-Fizinho aí? E o Lucky também Sempre gosto de aparecer nas filmagens, né, Lucky? Esqueci desse pequeno detalhe A gente tá mexendo, por exemplo Meu computador tá ali E ele tem placa Wi-Fi, né? Acabei esquecendo que a TUF aqui não tem Aí o Renan colocou aqui, ó Um adaptador Wi-Fi Renan, você vai ter que passar a senha da sua Wi-Fi Da sua casa pra galera aí Escreve aqui pra nós Aham 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 Ah, tá Termina de escrever aqui Eu acabei Um lock tava fora E aí não rolou muito não Só por aí Aê, agora vai E o Lucky passando De lá pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Bom, enfim Olha só A gente pegou o nome da placa-mãe Temos ali no CPU-Z E esse que é o ponto mais importante aqui Do método, tudo bem? Aham Vamos lá Eu vou acessar o Google Que é a maneira mais fácil Então olha só Simplesmente eu preciso copiar esse nome que tá aqui Certo? TUF B450 Pro Gaming TUF B450 Não é B450M Olha o tanto que aparece aqui Olha o tanto que aparece Muita atenção A M também não vai funcionar Pro Gaming E a gente vai verificar aqui o seguinte O Walmart Isso aqui eles pagaram Pra aparecer primeiro na listagem A gente tá entrando no site da Asus Tá bom? Então vamos lá TUF B450 Pro Gaming Olha só Essa placa-mãe realmente Tá tudo certo por aqui Temos aí o nome corretíssimo aqui Igualzinho do CPU-Z Sem diferenças Tá? Então a gente vai fazer o seguinte Vamos clicar aqui Em Support Drivers e Softures Bills e Firmware E aqui ó É realmente não tem uma mais nova Certo? Eu já tinha atualizado Mas eu posso passar por cima Só pra mostrar pra vocês Sem problema Vamos aqui em Download Olha só Vai baixar bem rapidinho aqui na internet Já baixou E aqui dentro do arquivo do Inrar O arquivo se chama O nome da placa-mãe E .cap no final Eu vou extrair pro pendrive O pendrive aqui da Kingston Cliquei em Extrair Demora um pouquinho Vamos ver Tem quantos MB? 16 MB esse arquivo de Bills Bem pequeno Depois disso Eu já posso reiniciar O computador E aí eu vou jogar Então Pra vocês Na verdade Desse tutorial específico Eu não vou nem fazer Com placa de capuz Tá com esses esquemas ali Mas eu acho que aqui Pelo celular Já vai ficar bom também Já vai ficar Tá bem definido Tô observando aqui Tá bem legal a qualidade Olha só Reiniciou Delete, delete, delete Delete Sem parar Pra poder entrar na Bills E eu quero mostrar Algumas coisas pra vocês também Tá? Prestem bastante atenção O computador ligou agora Esse computador aqui Eu já tinha configurado No Overclock Esse que é o nosso Ryzen 3 500X Eu tava usando ele Lá no vídeo do Watch Dogs Então geralmente Quando a Bills da Asus Aparece dessa maneira É geralmente A placa mãe mais tradicional É assim A placa mãe da ROG Às vezes ele entra direto No modo avançado Mas Nós estamos aqui No modo mais padrão De todos Nessa tela O que a gente faz A gente pode pegar E apertar o F7 Aliás Isso Advanced Mode F7 E lá em cima Você pode mexer Tanto com a setinha Pra cima do teclado E pra direita e pra esquerda Apertei pra direita Direita Você pode ver aqui o seguinte Tem um overclock Que eu tinha feito Nesse processador Nessa placa mãe Tanto em processador Quanto em memórias também Eu vou ter que refazer isso Por quê? Quando eu atualizo a Bills Ela atualiza a versão da Bills Ela reseta Todas as configurações Da placa mãe Então eu vou avançando Aqui pela direita Vou aqui em Tool Ferramenta E o nome da ferramenta Que a gente precisa É Asus Easy Flash Olha só Por favor selecione De onde você quer Fazer o update de Bills Eu quero via Dispositivo de armazenamento Então eu vou dar um clique Eu nunca testei Vim na internet Se alguém testou Deixa nos comentários aí E aqui Temos então O pendrive Ele já está como Primeiro selecionado O restante É meus SSDs Eu tenho SSD de 240 E um de 512 O primeiro que apareceu Aqui File System 0 É o pendrive E aqui o arquivo De Bills Que eu tinha comentado Com vocês Cliquei em cima Ele pergunta Se eu quero fazer A leitura desse arquivo De Bills Eu vou falar que sim E aí eu vou esperar E aí esperar Tem que esperar Bastante mesmo Porque essa atualização Demora Está na mesma versão Do que eu estou atualizando Porque eu atualizei recentemente Mas ele consegue Sobre escrever por cima também Às vezes esse método De sobrescrever por cima Acaba sendo útil Quando por exemplo De repente você está tendo Algum problema estranho Na Bills E você não sabe O que é Não sabe de onde está vindo O que está acontecendo E o fato de você Atualizá-la de novo Uma em cima da outra Faz ela resetar E sobrescrever tudo Olha só Acabou sendo rápido Porque ela já estava Na mesma versão Mas geralmente Isso aqui demora 5 a 10 minutos E a dica crucial Que eu dou é Use um pendrive De qualidade Isso é muito importante Bom O PC desligou Está ligando de novo Eu vou apertar Delete Eu vou entrar na Bills Para fazer a última coisa Que realmente interessa Ele deu esse aviso Tudo bem Para recuperar as Configurações da Bills A gente aperta F1 Ele vai entrar Naquele modo mais O Easy Mode Que a ASUS chama Vamos apertar F7 Aqui de novo E com F7 A gente vai no AI Tweaker Aí tem aqui AI Overclock Tunner Que seria o AI Overclock Tunner Então a gente dá um Enter Aqui e escolhe DOCP Nas outras placas-mães Isso aqui se chama Perfil XMP Na ASUS Eu não sei porque Na ASUS AMD Ryzen Eles colocam DOCP Vou dar um Enter Então nesse caso Eu tenho minhas memórias Aqui de 3200MHz Que olha só Toda a placa-mãe ASUS Toda Vocês tem que instalar Nos slots 2 e 4 Se a placa-mãe tem 4 slots Se a gente contar 1, 2, 3, 4 Da esquerda Para a direita Você tem que pôr no 2 E no 4 Nunca coloque no 1 E no 3 Porque senão Não vai dar para ligar Esse perfil DOCP Pode dar problema Então eu liguei o DOCP De 3200MHz E seria basicamente Isso que eu poderia Estar fazendo Depois disso Eu aperto F10 Para poder Perguntar se eu quero salvar Está perguntando Salvar e resetar Aí ele acusou Que eu liguei o DOCP Eu só vou pegar aqui Vou dar um Enter Vai resetar o PC E agora sim Não precisarás Fazer mais nada Aqui basicamente Tudo bem Overclock é outra história Você reparou ali Que quando a gente entrou Antes de atualizar BIOS Tinha um overclockzinho feito Mas perdeu todas as configurações Eu tive que entrar E colocar de novo Isso aí depois eu faço Uma ou outra Olha isso aí Não tem importância agora Mas a questão é que Isso aí acontece Ele reseta BIOS Algumas placas mãe Podem não resetar As configurações de BIOS Isso é meio Depende do fabricante Mas na ASUS No geral É assim que funciona E aí Como eu falei Você não precisa fazer Mais absolutamente nada Que seu PC está pronto Depois disso É só formatar Usar E ser feliz Que você vai ter O máximo desempenho possível Só vou ressaltar de novo Porque você é forte E está assistindo Até o final do vídeo Que é o seguinte Se você tiver a Ryzen Que começa com 1 Com 2 Ou 3.400G Ou 3.200G E sua memória For acima de 3.200 For 3.466 For 3.600 E você ligar o DOCP Seu computador Pode ser que não ligue mais Aí você vai ter que Dar o clear na BIOS Então muita atenção Para isso aí também Se for de primeira Ou segunda geração Ou 3.400G Ou 3.200G Você vai poder usar Memórias até 3.200 Tem alguns que passam disso? Tem Mas são meio raros Agora só para fechar o vídeo Realmente Vamos supor que você Comprou memória 3.600 E você tem esses processadores Que não pega Não pega 3.600 Então eu vou mostrar O que você vai ter que fazer Supondo que você tem Memória 3.600 Aí você entra na BIOS Você quer ligar o DOCP O que você vai fazer Para o seu computador Não deixar de funcionar E você precisar Dar o clear sem monstro Eu vou mostrar aqui Geralmente quando a gente liga O perfil do DOCP Ele seta aqui A frequência da memória Certo? Então por exemplo Aqui se tivesse no automático Tudo alto Tudo bem A frequência da memória Também segue automática Aqui ó Para a gente selecionar Então eu venho aqui E liguei o XMP Vamos supor que fosse 3.600 MHz aqui Aí eu teria que vir aqui Essa frequência Ela estaria aqui Tudo bem Ou no 3.4.5 Dependendo da memória Que você instalar E eu teria que rebaixar E eu teria que rebaixar isso Manualmente Para os 3.200 MHz Tudo bem? Então o XMP Seria de 3.600 MHz Mas eu estaria forçando Manualmente 3.200 MHz Aí sim O seu computador Iria ligar Sem problemas Se você tiver O Ryzen de primeira Segunda Ou 3.400 MHz Ou 2.200 MHz Beleza? Agora sim o vídeo está 100% completo Deixe seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Se você gostou E se isso te ajudou E compartilha com a galera A gente se vê em uma próxima Um abraço E até mais